Olá, oi galera, beleza? Tchau, aqui bem-vindo mais um vídeo dessa vez, galera. Mais um vídeo aqui da casa. Só lembrando que eu não tô falando tão alto, porque já é quase uma da manhã e o Léo vai ficar muito comigo. Né? Por quê? Nossa senhora, olha o foguetinho aqui, ó. Cadê o Léo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha eles, né? Olha. Meu Deus, o cachorro tá louco. O cachorro tá louco. Leon, não me morde, viado. Tá louco? Enfim, galera, hoje eu vou trolar o Léo. É o seguinte, basicamente, hoje eu me mudei de verdade pra cá. Hoje é o dia que vocês estão vendo esse vídeo, né? Eu me mudei de verdade pra essa casa já instalada na internet. Agora minha internet é 120 megas, moleque. Eu ocupo um vídeo de dois minutos. Né? Agora eu tô feliz, porque antes eu fiquei quatro, cinco anos zupando vídeo em três horas. Um vídeo. Isso demora muito. Enfim, galera, basicamente eu vou trolar o Léo. As coisas dele, ele ainda não tirou da mala, né? Só algumas coisas. O que eu fiz? Eu coloquei tudo que tá na bolsa dele, que ele tirou. Eu coloquei pra dentro da bolsa e deixei tudo do lado de fora, do quartinho dele. Mano, ele vai ficar puto, porque ele organizou isso muito rápido, porque ele vai trabalhar amanhã. Então, antes dele entrar na casa, já vamos começar com a trollada. E antes de mais nada, galera, a gente combinou, né? A gente falou assim, ó. Seguinte, quando a gente entrar na casa, qualquer um pode trolar o outro a hora que quiser, o que quiser, hardcore ou não. Então, a gente combinou, já que trollada, mano, tá ativa. Né? Então, vamos lá, galera. Eu tô esperando chegar. Ele falou que tá na portaria, ele sobe a pé. Né? Liu! Ele sobe a pé da portaria. Então, ele vai demorar um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, eu vou esperar ele chegar. Eu mostro pra vocês. Só lembrando que hoje vamos ter dois vídeos da casa assombrada. Quatro horas e seis e meia. Fiquem ligados no canal. Conto muito com o apoio de vocês, beleza? Então, vou esperar ele chegar, o cravo ele chegando. É o seguinte. Eu vi o Léo. Lá de cima, ele já tá vindo, mano. Deixa eu abrir aqui. Liu. Ele tá vindo, galera. Deixa eu fechar aqui. Meu Deus, mano. Ele vai ficar muito pronto, velho. Ele vai ficar muito frio. Só pra você rir, né? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali, galera. Eu vi de lá, ó. Ele falou de cima. Opa! Cansado, fera? O cara tá gravando. Adivinha o que eu tô gravando? Dei de vlog normal? Não. Aconteceu, mano. O que aconteceu? Mudancinha atacou, velho. Mudancinha. Alô, o bicho aqui da casa, filho. Ele pega tudo e põe pra fora. Olha aqui o meu tapete. Olha o que o mudancinha fez. É sério, pô? Olha o que o mudancinha fez. Colocou o meu tapete aqui, mano. Mano, e que dinheiro? O que você tá fazendo? Quê? O que você tá fazendo, velho? Nada, cara, velho. É sério? É sério. É o... Galera, eu nunca lembro. É o... O Nabele parece que mexeu. Gente, eu vou ficar cheio. Deixa eu apagar aqui. Liberaram lá de bordo, no Porto Alí? Sim. Aquilo lá não fez o cadastro, hein, galera. É só... Veio pra cá hoje. Ele veio aqui, deixou as coisas dele. Você já abriu algumas bolsas, né? Você falou que deixou algumas coisas... Tinha, você tá arrumado lá, bonitinho, né? Pra chegar em casa... Não, mas não era todas as bolsas que você abriu, tio. Passar fechado. Não, porque a gente tá na bolsa agora. Quer? Olha aí. Essa porta é a tecnologia, galera. Você não vai usar? Não. Por enquanto, não. É, mudancinha te ouviu. O que foi? É essa, brincadeira essa. Que brincadeira? Vamos lá embaixo. O que que você quer, mano? Nenhum. O Leon acha que minha perna é noça, galera. O que? O Leon acha que minha perna é noça. Nenhum, não. Mano, o que que você está nessa de mudancinha? Mudancinha, pô. Tá, mas eu não tenho entendido. Mudancinha. Vamos lá ver pra fora. Ô, cadê? Você tá desoerando, né, mano? Olha isso, velho. Olha isso, velho. O cara tirou meu micro-ondas, mano. Coloquei. Caraca, velho. Pô, deu mó tranco, mano. Eu quase montei a cama. Eu quase montei tudo, galera. Olha, mano, ele deixou uma chiqueira aí. Mano, minhas roupas, velho. Você jogou minhas roupas, ó, velho. Não tem nada aqui, galera. Tá na sacola, cara. Eu coloquei tudo aqui, ó. Tá tudo aí no saco. Tá rasgado, mas tá aí. Mano, você põe muito rápido, velho. Sabe? Ó o Lhão chorando. Ó o seu colchão aqui, Léo. Puta, quase molhou, velho. Molhou o colchão. Molhou o colchão, fodeu. Você tirou o meu colchão. Mano, você tirou o meu monitor do PC, velho. Nossa, mano. Esse saco aqui já tá preso. Eu não vi, não. Já tá preso. Eu não sei se eu fico bravo, mas eu fico feliz desse bagulho, mano. É porque é trollada, velho. Não, não. Pô, deu mó tranco. Galera, tadinho do Léo, mano. Ô, foi mal, velho. Não, não vi burra. É que eu precisava de um vídeo pra amanhã, velho. Tanto que, galera, eu gravei com o celular de tão rapidinho que eu fiz, velho. Foi o tempo do Léo. Onde você tinha ido? Mano, fui lá em casa lá, mano. Eu fui na outra casa. Pegou o busão certinho? Peguei. Foi mal. Eu te ajudo, mano. Eu vou te ajudar. Não, não. Vamos lá em cima, lá que eu... E daí, o celular que eu gravo, velho. O que? Eu não quero filmar mais o meu cara. O cara tá mal puto, mano. Caraca, eu lasquei tudo aqui, galera. Ó o boné dele, eu já coloquei. O cara pegou o boné. Meu Deus. Dion. Ele colocou na caixa, velho. Fechei. O cara é ninja, né, mano? Relaxa. Vou sumir com o seu carro também, que está bom. Vai. Vai. Você não sabe dirigir não, filho. Olha, sério. Brinquei esse bagulho não, mano. Não, relaxa. Você não sabe dirigir não, filho. Não tem nem carro. Eu tenho a carta do GTA. Vai. É sério, mano. Tudo de boa. Sério? Esse bagulho é um torre de cara. Vai, tem o carro nasco. Tem o carro que está indo mais em condomínio. Vai, vai. Moradores novos podem ficar. Puta, eu vou ficar puto, mano. Não tem senso, não, velho. Ficou sério. Vai, né. É o quê? Já deu já. Aqui, galera. Olha aqui, minha câmera, mano. Está acabando a bateria. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Você pode, porque nem tem a bateria, né? É o quê? Você falou que a bateria está acabando. Não, mas está. Não colocou para carregar, não? Tem bateria. Putz, tem um pouquinho. Cadê o gatinho? É, também ia ficar, sei lá, mas ia ficar lá pela cara. Putz, não tem comida. Acabou. Mano, eu coloquei agora pouco, velho. Eles comem muito. Segura aqui. Como pôr comida para um gato? O que foi? Galera, olha os meus gatos. O fito é, olha o barulho que ele faz. Acho que não era para ouvir. Acho que deu para ouvir, sim, né? O fito é. Nossa, está perdendo fit. Pegou o dom. Meu Deus, hein? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui na cozinha. Fica mais fácil. Depois a troladinha e mais fundinha. Aqui, ó. Vou botar a comida para eles. Uma coisa maravilhosa. Se tira em pincelados com o Tatinho do Léo. Tira em pincelados com o Tatinho do Léo. Sou menino do Léo. Olha o Linho. Linho, olha o Antônio. Calma, eu estou louco. Vamos dar na minha perna, Bianca? Calma. Eu acho que vai. Isso é fito, hein? Vai cá. Não vai comer, não. Vem. Não vai comer, não. Nossa, brincadeira, galera. Olha aqui para mim. Dá um beijinho. Beijinho. Agora é calma. Meu Deus, nossa. Cadê o Linho do Linho do Linho do Linho? Eu vi ele aqui atrás da porta. Tá aí? Tá aí. Fecha a porta hoje, mano. Enfim, galera. Voltando nesse vídeo por aqui. Eu espero que você gostasse. Se gostar, like favorito. Lembrando que hoje vamos ter dois vídeos da casa. Mano, quatro horas, seis e meia. Eu conto com o apoio de vocês no canal. Lembrando, o canal do Léo está aí na descrição. Ele vai montar o canal essa semana aqui, provavelmente. Aleluia. Eles estão comendo. Desculpa o bicho pelo celular. Foi natural, é muito rápido. Sim, eu vi pela duração ali do vídeo. Você viu? Foi tempo certinho de eu subir e começar a gravar. Mano, foi muito rápido. Pera aí, já pagou. Vamos economizar aqui. Agora tem que pagar tudo. É. Não, vai lá comer. Você não tá vendo? Não, vai lá comer. Enfim, galera. Se vai se esforçar. Basicamente isso. Um abraço e... Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto